Foram três anos maravilhosos na minha carreira, de conquistas, de trabalhar com pessoas corretas, coerentes e que sempre me ajudaram. O que eu tenho pra falar do Corinthians, da torcida, da direção, da comissão, é que até logo, daqui a pouco eu volto, por tudo que fizeram por mim. Recepção melhor que isso é impossível, né? Óbvio que por uma primeira passagem que eu tive aqui no Corinthians, da pequena história que eu tive o privilégio de fazer parte aqui dentro do clube, então a maioria dos jogadores aí me conhecem, até os mais jovens aí acredito que já acompanhou, então uma recepção maravilhosa e agora é o que eu falo, é tentar retribuir tudo isso, todo esse carinho, todo esse respeito, ajudando todo mundo, ajudando o clube a ter novas conquistas. Legal, e antes da gente falar do agora, então eu queria fazer uma linha do tempo com você, desde o momento que você chegou aqui na sua primeira passagem, né? Em 2010 você chega e aí você vem num time que tem Ronaldo e tal, como é que era aquele momento pra você, você jovem, vindo do Bragantino e chega num time com o Ronaldo? Eu até marquei as datas aqui, dia 16 de abril foi o dia que o Corinthians te anunciou e no dia 19 você foi pra coletiva, enfim, como que foi a sua chegada aqui no clube lá atrás? Bom, óbvio que uma chegada em um clube grande como o Corinthians, você fica com um pouco de receio, né? Sair do Bragantino e aí você chega num Corinthians onde, falando da função que eu jogo, você encontra Edu, Marcelo Matos, Elias, Juscelê, Ralf, Você acaba que em um início você fica com dúvidas, né? Se você vai conseguir jogar, se vai ter oportunidades, então foi um começo que eu cheguei com um pouco de receio e dúvidas também Por ter esses grandes jogadores ao lado, mas logo aí, né? Mais uma vez, muito bem recebido Na época o Elias, como é um cara que nascemos no mesmo bairro, então me ajudou bastante também Todos os outros jogadores, né? O Ralf, que foi um cara importantíssimo nessa minha primeira passagem no Corinthians Pra me ajudar a adaptação, né? Que realmente é muito difícil, você sai do Bragantino e já vai pra um Corinthians É uma coisa muito grandiosa, mas eu consegui absorver muito bem, consegui lidar com essas situações de jogar ao lado de grandes estrelas E aí logo no ano seguinte, 2011, eu ter essa sequência aí e continuar jogando Em 2011 você conquistou seu primeiro título aqui no clube e já virando praticamente um dos principais jogadores daquele time Você jogou praticamente todos os jogos do Campeonato Brasileiro, dos 38 você jogou 35 Então como foi aquela sua primeira conquista aqui também? Bom, acho que uma primeira conquista, ela é diferenciada, né? Para um atleta Então tive essa sequência no Brasileiro, teve a saída do Juscelet E daí foi onde eu tive a minha oportunidade, o professor Tite me deu a oportunidade de dar uma sequência de jogos Que era o importante ali pra mim, né? No momento E aí você ter uma conquista de um Campeonato Brasileiro, onde todos nós sabemos que é muito difícil Então é gratificante Então é uma primeira conquista, como eu falei Que todas as outras foram especiais também Mas falando particularmente de um cara que tinha acabado de chegar no Corinthians Ela se torna diferente Legal, e aí a gente vai para um ano muito histórico Na história do clube e no seu, obviamente, também, que é 2012, né? O que foi aquele ano todo pra você com o Libertadores, com aquele jogo importante do Vasco Com aquele seu gol, depois o Mundial do Chelsea, como que você assimilou tudo aquilo? Em tão pouco tempo também, você tinha dois anos de clube, né? Cara, é difícil, assim, de você separar pra pensar De assimilar como as coisas aconteceram rápidas, né? Como você falou, eu tinha dois anos de clube e já conquistar tudo isso Óbvio que foram conquistas difíceis Jogos muito difíceis, jogos disputados Eu acho que depois que passam essas conquistas Você talvez enxergue um pouco melhor A dimensão do que você conquistou Principalmente uma Libertadores Que o clube vinha buscando há muitos anos já E mais uma vez eu repito Eu fazer parte disso tudo De poder contribuir O Corinthians me proporcionar títulos tão importantes na minha carreira Então, eu acho assim Eu fico pensando, né, até hoje E tentar encontrar uma forma aí de explicar essas conquistas Mas ela ainda não vem Pelo período de ser Por um período curto de ter todas essas conquistas Então, eu acho que é mais agradecer Pela oportunidade que eu tive nesses campeonatos De poder ter retribuído aí para o clube E o gol contra o Vasco, pra você, é um dos mais importantes da sua carreira? Cara, eu acho que o mais importante da minha carreira Óbvio que eu já fiz, né, gols importantes Pela seleção também Que foi um gol importante que eu coloco pela seleção Foi na Copa das Confederações contra o Uruguai Mas eu acho que O mais importante na minha carreira foi contra o Vasco Legal Falando um pouquinho até de seleção Em 2013 você ganha o Paulistão ainda aqui E aí você joga a Copa das Confederações Faz uma... Você é eleito o terceiro melhor jogador da competição E depois você sai do Corinthians, né? Como que foi aquele ano com a conquista Com a saída do clube A volta pra Europa Você tinha tido uma passagem no começo da sua carreira também E todo esse ano de 2013 pra você? Bom, acho que Era o momento Que nós tomamos a decisão Tanto eu como o Corinthians Como a família de De sair Tentar um novo desafio No Tottenham, na Inglaterra Ainda, graças a Deus Consegui sair do Corinthians com mais um título E aí logo vem a Copa das Confederações Onde também eu pude fazer uma boa Copa das Confederações A seleção brasileira apresentou um ótimo futebol E ganhamos aí mais uma competição aí importante E depois da sequência na Inglaterra Acho que os primeiros seis meses na Inglaterra também foram Primeira temporada, né? Uma boa primeira temporada E depois no segundo ano que teve algumas oscilações Mas eu acho que eu enxergo Essa saída do Corinthians Como uma saída aí Acho que era o momento, né? Foi bom pra todo mundo Foi bom pra mim Pra tentar uma nova experiência Eu acho que saí num grande momento E com o título E aí você da Inglaterra Dessa sua passagem no Tottenham Você vai pra China E lá você se torna um ídolo também, né? Como é que foi essa primeira experiência lá na China? Se você quiser já resumir das duas E a gente depois fala um pouquinho do Barcelona também Cara, resumindo aí Esses cinco anos e meio de China Talvez... Talvez não, né? Com certeza eu acho que foi o clube que Depois do Corinthians aí Foi o clube que eu mais me senti em casa E mais me senti feliz Foram cinco anos e meio de... Parecia que eu tinha já dez, quinze anos no clube Então eu sempre falo pra todos Que a minha saída do Corinthians Aí tem o Tottenham Onde eu tive o primeiro ano bom O segundo pra mim já foi complicado Mas a ida pra China foram cinco anos que... Que são inesquecíveis também Porque foi um país que me acolheu muito bem Foi um clube que me acolheu muito bem Tive oito, nove conquistas junto com o clube Ajudei e me tornei também, graças a Deus Com o meu futebol dentro de campo Eu me tornei um dos líderes da equipe E do clube também Por ajudar os mais jovens, ajudar os chineses Então eu coloco a China aí como... O Guangzhou como o segundo clube aí Que eu mais fui feliz na minha carreira Legal, e agora só pra fechar essa sua linha do tempo Antes da sua volta Eu queria falar um pouquinho daquela... Da sua vivência no Barcelona Com caras Messi várias vezes melhor do mundo Neymar e outros tantos craques E você conquistou dois títulos de cara também Como é que foi aquela sua experiência no Barcelona? Bom, a saída da China para o Barcelona Foi uma saída, né? Realmente que deu uma... Foi um negócio surreal Foi difícil a minha saída da China Porque era um momento que eu estava feliz na China E na época eu conversando com a minha esposa Ela falou O que você quer? Você quer jogar com os melhores E jogar numa competição diferente Ou você continua na China Que você continua sendo um líder Um espírito, um exemplo pra todo mundo E na época eu preferi jogar com os melhores E com uma competição que eu nunca tinha jogado Que foi uma Champions League Eu fui jogar com todos esses craques Com jogadores diferenciados Que ninguém imaginava Nem eu mesmo Assim que acabou um jogo meu na China Que o meu representante me ligou Falando que o Barcelona Pagaria multa recisória Pra que eu transferisse pra lá Foi um susto Foi uma coisa de repente Que eu não pensava que iria acontecer E aí a questão dos dois títulos Eu acho que você chegar em um clube Num primeiro ano Conquistar dois títulos importantíssimo Pra mim particularmente Faltou pouquinho pra gente chegar Numa final de Champions League Que era uma competição Que eu nunca tinha disputado E era um sonho Mas eu acho que no geral Foi um ano maravilhoso No Barcelona Meus dois filhos Os gêmeos nasceram lá A minha esposa Já estava grávida na China E depois foi pra Barcelona E ganhou os bebês lá Eu acho que foi Foi um ano muito bom também Acho que Foi um ano intenso Em Barcelona Devido à gravidez da minha esposa Também Então Foi um ano difícil Mas Eu acho que Analisando assim No geral Eu acho que a gente Teve uma Uma temporada Um ano Muito bom em Barcelona Legal E só também Pra fechar de seleção brasileira Você falou um pouquinho Da Copa das Confederações Mas você disputou Duas Copas do Mundo também Como que Como que é Você disputou Uma Copa do Mundo Aqui no Brasil Como que foi Toda essa sua Trajetória na seleção Até agora Eu acho que Copa do Mundo É uma Na minha opinião Acho que é uma coisa Diferente De De tudo que você Possa imaginar na vida Champions League É muito bom Os campeonatos Que você disputa Nos países São maravilhosos Mas a Copa do Mundo Ela é diferenciada Então Tive o privilégio De disputar Duas Copas do Mundo Fica Chateado Por não ter ganho Uma E tivemos Oportunidades De ter ganho Infelizmente Não conseguimos Mas eu acho Que No geral Se analisar Eu acho Que eu Que eu tive Uma Uma passagem Brilhante Na seleção brasileira Eu venho De Sete anos De seleção brasileira Praticamente Desde 2011 Então eu acho Que no geral Óbvio Que faltou Essa Esse título Mas eu acho Que no geral Eu vejo Com bons olhos Desfrutei realmente Da seleção brasileira Me doei o máximo Quanto estive presente Então eu acho Que Copa do Mundo Com certeza É uma competição Que os jogadores Têm que almejar Sim Porque ela é diferenciada Legal Agora depois de toda Essa linha do tempo Vamos falar do agora Queria que você Falasse um pouco Do que Dessa temporada Como você avalia Quais são as suas Expectativas Tanto Para você Quanto para o Corinthians Acho que Falando do Corinthians Primeiro Sabemos como foi O ano passado E esse ano Eu enxergo De uma forma Que O Corinthians Tem um elenco Tem um grupo Muito forte Tem jogadores Capacitados Comissão técnica Direção Que vem fazendo De tudo Para Para a gente Estar lá em cima Então acho que Eu vejo esse ano Do Corinthians Um ano que Se a gente Faz Se nós fizermos O nosso trabalho Com os pés no chão Tranquilos Eu acho que a gente Consegue conquistar Títulos Afinal de contas Eu acho que Um clube como o Corinthians Ele tem que pensar Dessa forma Não tem uma outra forma De raciocinar De pensar Não sei ganhar títulos Então vejo Dessa forma Sobre A minha parte Eu acho que Depois de um ano Difícil que eu tive De ficar quase um ano Sem jogar E o ano passado Tenho que ir aos poucos Tenho que ir me adaptando Novamente ao futebol brasileiro Graças a Deus Eu nunca Espero que eu não tenha Esse problema De debonar Sempre fui um cara Que me adaptei Muito rápido Claro que fiquei Dez anos fora Mas Essa adaptação Em mim Eu acho que Será super tranquila Eu acho que É o dia a dia O ritmo de jogo Também Eu acho que É diferente O treino E o jogo Mas eu tenho certeza Que vai ser um ano Tanto para o Corinthians Como para mim Para os meus companheiros Um ano Pode ser um ano especial E você comentou Logo no comecinho Que você reencontrou Vários colegas E como que é E também comentou Que tem vários meninos Principalmente os meninos Da base Que provavelmente Tinha 10, 12 anos Na época Das grandes conquistas Que você teve aqui no clube Então como que é Você reencontrar Esses grandes amigos De vários anos aí E também ter junto Meninos que viram você Como ídolos mesmo Aqui do clube Assim como Como a torcida Bom O reencontro com os jogadores Que nós fizemos parte De um grupo Vencedor lá atrás É o que eu falei Ela É uma coisa positiva Se torna uma coisa positiva E aí junto você Tem os garotos Os mais jovens Que eles vão enxergando isso E vão vendo Que eles também Podem conquistar Óbvio Com a ajuda de todo mundo Eu acho É o que eu falei Se a gente Nós mantermos aí Os pés no chão Tranquilo Trabalharmos Quietinhos Eu acho que a gente consegue Então os garotos Eles enxergam isso E nós E o que nós conquistamos Lá atrás também Já ficou Mas isso Vem para um lado positivo Não é que a gente Conquistou lá E fala Conquistamos Já está bom Não A gente Quer continuar conquistando E junto com eles Que pode ter uma história Tão linda Como nós tivemos lá atrás Ou até maior Que é o que a gente Espera sempre Nós aí Eu falo de jogadores Mais experientes Nós vamos É eles que vão tocar O clube Espero Então acho que Eu vejo com bons olhos São garotos Dedicados Trabalhadores Conversa bastante Escuta bastante Que é o mais importante Então acho que tem tudo aí Para a gente Como eu falei Esse ano aí Fazer um ano diferente E um ano especial Para todo mundo Boa Para fechar então Agora queria pedir Um recado seu Para a torcida Que tanto pediu A sua volta E que tem te dado Todo esse carinho Desde que você Confirmou que ia voltar Para o Coringão Bom Torcedor corintiano Ele Sempre falei Que ele é Ele é diferente De todos os outros Títulos Então é o que eu sempre falo Na minha primeira passagem Vai ser agora também O que ele pode esperar É a minha entrega É a minha dedicação E a luta por títulos Eu acho que o torcedor Também está aguardando isso Está esperando isso A gente não promete Mas a gente pode ter certeza Que nós vamos lutar aí Para ter conquistas esse ano E obrigado pelo apoio Pelo carinho de sempre Aí Marcelo Tentou o cruzamento Com o Gabriel Jesus Passou Olha a chance Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Alex para bater o escanteio Não quer os pênaltis O Corinthians Alex levantou Na boca do gol Basta o pau Liga de cabeça Gol Colasso 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 De mão Paulinho 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 É do Corinthians Heurs Paulinho Black O Eagle 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 Obrigado.